A partir de hoje, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses será reaberto para visitação pública. A abertura gradual já conta com este e outros quatro parques nacionais e pretende ajudar o setor de turismo. Mas o governo chama a atenção para as medidas de prevenção à Covid-19, que devem ser redobradas. Entre elas, a venda de ingressos online e a redução no número de visitantes para o distanciamento necessário. A pandemia trouxe limitações e isolamento social, mas aos poucos já é possível respirar ar puro, passear ao ar livre. Para movimentar o setor turístico, o governo liberou a visitação e a prática de atividades físicas em alguns parques nacionais. Mas tudo com muita segurança, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus. Aqui no Parque Nacional de Brasília, apenas as caminhadas e as bicicletas estão liberadas. A única trilha aberta para o acesso dos frequentadores, ela tem aproximadamente 5 quilômetros de extensão. E no meio do caminho a gente encontra belas surpresas, como esse espaço aqui para meditação. Mas todo mundo tem que usar máscara. Antes de entrar no parque, os visitantes medem a temperatura e aplicam álcool 70% nas mãos. Frequentadora do local há 30 anos, a Aurora sempre gostou de nadar. Com as piscinas fechadas, ela aproveita para cuidar da saúde. Sente muito falta de piscina, mas eu compreendo, porque eles não podem, né, com o que está acontecendo. Mas para caminhar é bom. Também foi autorizada a visitação de outros parques nacionais. Há parados da Serra e Serra Geral, parques vizinhos no Rio Grande do Sul, conhecido pelo complexo de cânions, montanhas e cachoeiras. E o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que já recebe visitantes há 15 dias. A ideia é proporcionar um ambiente seguro para as pessoas poderem utilizar as nossas áreas protegidas e praticarem exercícios, fazendo o ecoturismo, contemplarem a natureza. Enfim, um conjunto de ações que fazem bem para o corpo, para a mente e para a alma. As cataratas do Iguaçu, importante ponto turístico brasileiro, também estão com acesso restrito e o horário de visitação foi reduzido para que o local seja higienizado diariamente. Para o fotógrafo José, a reabertura favorece o turismo sem descuidar da segurança. Ele aproveitou a liberação do parque para comemorar o início do namoro. Quis marcar a data ao ar livre num lugar marcante. A gente pode oficializar, tornar público isso, num dos melhores lugares do mundo, que é as cataratas.